Aí na naviela 8 aqui, conjunto Vitor Toma, em Túlios, cansamos de pedir aqui, aqui é um parquinho para as crianças, tiraram o parquinho e virou esse terreno sem nenhuma função, tá aí. E na sequência, uma quadra deteriorada, já cansamos de pedir também a reestruturação aí, revitalização da quadra e até agora ninguém fez nada. Aqui é Viela 8, uma rua que não existe no guia, aqui se o subprefeito não tiver aqui para fazer a inspeção, ninguém acha. A gente faz as nossas partes, mas a prefeitura não faz a dela. Tá aí.